Olá galera pessoal, curte o canal Dicas de Pesca, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprender a fazer um tipo de nó muito bom. Bom galera, eu fiz um chicote aí uns dias atrás, quem viu aí o chicote para a peça de praia de fundo, se não viu eu coloco aqui o balãozinho do iCard para vocês verem agora e depois vocês voltam para o vídeo, ok? Ou então primeiro eu assisto o vídeo e depois você vai lá dar uma olhadinha e faz o chicote, ok? Bom, eu esqueci, eu achei que eu tinha gravado já esse nó, que é o nó 8 e até peço desculpas a vocês, achei que tinha feito esse nó, mas não era esse tipo de nó, era o nó de 8 que eu tinha feito para cabo de aço, não tem nada a ver. Então fazendo já, arrumando já a falta de gravação, colocando aqui para o canal o conteúdo que faltou. Eu até indiquei o outro canal aí do nosso amigo Fábio Garcia, que ele tinha gravado esse nó 8, do canal Royal Pesca, eu até vou dar um salve para ele lá que eu acabei esquecendo aí e passei o pessoal na dúvida para assistir no canal dele, que ele também explicou bem detalhado. Então agora eu vou colocar aqui no nosso canal, que nada mais que justo acertar esse detalhe, ok? Então vamos lá. Com a ajuda desse meu barbante mágico pego aqui na caixa da Dona Maria, ela vai ver o vídeo, depois eu vou levar uma surra, está pegando as coisas dela, mas tudo bem. Está aqui um barbantinho aqui para melhor visualização para vocês e a gente vai para o detalhe para ficar melhor ainda. Então vamos fazer um nó 8, galera. Está aqui no detalhe, ok? Essa parte mais amarelinha aqui fica bem legal, tá? Bom, esse nó é usado muito em chicote e tal, então a gente vai usar ele aqui para vocês aprenderem. Vamos lá. O que você vai fazer? Você pega metade do tamanho, metade do tamanho que seria o que você quer aí para fazer uma pernada, tá ok? Vamos supor que a minha pernada seja o dobro desse tamanho aqui, tá? O que eu faço aqui? Seguro as duas partes aqui, tá? Pego no meu dedo aqui, passo uma volta por baixo e seguro novamente. Nota que ficou essa argolinha, certo? Vou passar novamente aqui por trás, mas eu não passo pelo meu dedo, tá? Eu não vou passar pelo meu dedo aqui, que nem eu fiz a outra vez, agora eu passo em frente ao meu dedo aqui, ok? E passo para o baixo, certo? Pego a volta que sobrou e vou colocar aqui dentro, dentro do olhau, certo? Vou empurrar aqui para vocês verem, dentro do nosso olhau, tá? E continuo segurando e ajeito, lubrifico, olha só o formato que ele fica. Ele faz um 8, certo? Aí você trava, travou, tá lubrificadinho, bonitinho? Você vai escolher qualquer lado, porque nenhum lado desse vai escapar. E corta. Notou? Ficou o dobro do tamanho agora, certo? Então, e ó, detalhe, não solta, tá? É que isso aqui é um barbante, galera. Não posso fazer força. Então, vamos novamente. Aqui. Ó. Pego a metade do tamanho do que eu quero, tá? Ó. Bem detalhado. Seguro. Dou uma volta por baixo, sobre o... Ó. Enrolando o meu dedo. Estou enrolando o meu dedo e seguro. Tá? Sem novidade. Tiro a argolinha do meu dedo, se eu quiser, ó. Ó. Tiro a argola do meu dedo. Tá? E aí ela está com o chão subindo. Então, ela não vai correr. Passo por trás da argola. Então, seria por baixo. Ok? Passei por baixo. Tá vendo? Fiz um olhão. Tá? Pego a outra parte agora aqui, ó. Novamente. E introduzo aqui no meio do olhão que eu fiz. Tá? Ó. Introduzi no meio do olhão. Puxo. Vai formar o oito, ó. Tá vendo? Formou o oito. Lubrifico. E fecho. E escolho qualquer um dos lados. Tá? E outra. No caso aqui, você pode colocar aqui. Esse nó é feito também pra você colocar o girador. Preso aqui direto. Colocar a sua chumbada. Tá? Tem várias funções. Aqui eu estou usando como se fosse pra usar em um anzol. Tá? Corta a parte que você quer. E você tem aí a parte excedente. Então, se fosse um chicote pra praia, estaria feito aqui assim. Ok? Se fosse pra deixar como argola. Você usa no final pra chumbada. Ou para o girador. Tá? Quero agradecer a todos aí. Desculpa eu achar que ter feito esse nó. Tá? Tá? Agradecer ao Fábio. Tá? Também. Um grande amigo aí. Do canal Royal Pesca. Ok? E é isso aí, galera. O pessoal assistindo dele viu detalhado e agora tá vendo aqui no meu canal. Não se esqueça de inscrever. Dá aquele like aí pra ajudar outros pescadores. Ok, galera? E curta a gente no Instagram, no Twitter. Siga, né? No caso. No Facebook e também baixe o nosso aplicativo para celular, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.